Olá, os primeiros hotéis que aderiram ao SB Class, sistema criado pelo Ministério do Turismo para classificação de empreendimentos hoteleiros, receberam em Brasília as placas com a identificação. O novo modelo estabelece os requisitos para o enquadramento das empresas nas categorias que variam das mais simples às mais luxuosas, de uma, duas, três, quatro ou cinco estrelas. O evento foi realizado em Brasília e contou com a presença do Ministro do Turismo, Gastão Vieira. Veja como foi. A importância da nova classificação hoteleira, da nova matriz de classificação hoteleira. Esse trabalho foi construído a quatro mãos, iniciativa privada, sociedade civil organizada, Ministério do Turismo, tendo como referência a matriz que já existia, mas também procurando os avanços que o mundo e o nosso setor se impõem, que nos impuseram, o nosso segmento. Então, é um marco, hoje é um dia especial para a hotelaria brasileira. Queria agradecer, ministro, em seu nome, toda a equipe do Ministério que se empenhou, que trabalhou, que fez esse trabalho a quatro mãos, trabalho longo, onde nós tivemos divergências, onde nós tivemos contrapontos, mas, enfim, saímos com a matriz unânime, na sua unanimidade, bastante acessível. Tiramos os gargalos que tinham para a classificação, para que os hotéis fossem classificados, principalmente no que diz respeito a preço, e aí nós vamos avançar. Estamos fazendo um trabalho de conscientização para a hotelaria brasileira aderir, toda a hotelaria brasileira aderir à matriz, e aí a gente enxerga na matriz um diferencial competitivo comercial. Aquele hotel que, primeiro se classificar, que primeiro correr atrás da classificação, com certeza ele vai ganhar em competitividade, vai ser visto de outra forma pelo cliente. Então, é comemorar e dizer do trabalho que nós temos pela frente, de conscientização de todo o nosso segmento, para que aderam à matriz, à nova matriz de classificação. Obrigado a todos e bom trabalho. Eu fiz questão de vir nesta solenidade. Talvez por uma razão que diga mais respeito ao cidadão Gastão Vieira, que eventualmente ocupa o Ministério do Turismo, do que propriamente participar de mais uma solenidade do Ministério do Turismo. Um ano depois do Ministério, que eu completei no dia 22, eu tenho a mais absoluta convicção que nós estamos diante de um desafio que não temos opção. É vencê-lo. É a única opção que nós temos. Nós estamos diante de um acontecimento que poucos países no mundo conseguiram reunir em tão pouco tempo. Todos os acontecimentos esportivos, Olimpíada, Paralimpíada, Copa do Mundo, Copa das Confederações. Estamos num país que, apesar de toda a crise internacional, que causa efeito sobre nós, enfrenta de uma forma extremamente inovadora esses desafios, fazendo aquilo que muitos cobravam e que parecia impossível de ser feito. Chamar a iniciativa privada, chamar o capital privado, fazer concessões, fazer um chamamento para a indústria, remover obstáculos tributários, remover obstáculos burocráticos. E esse é um momento ímpar na história desse país. E nós, tanto o Ministério quanto os senhores, fomos colocados no meio desse desafio. Talvez outros brasileiros, muito mais brilhantes do que nós, empresários muito mais bem-sucedidos do que vocês, poderiam fazer melhor. Mas eles não estão participando desse momento. Nós é que estamos. O desafio é para nós. E esse desafio é um grande desafio. A África do Sul sofreu muito por sediar a Copa do Mundo e todos diziam que eles não conseguiriam vencer o desafio. E eles venceram. O primeiro jogo havia já, através de pesquisas, uma adesão do povo da África do Sul ao evento de quase 94%. A Espanha, a gente sempre fala da consequência da Olimpíada, e da consequência da Copa do Mundo. A gente não fala do que era Barcelona antes da Olimpíada. E Barcelona, antes da Olimpíada, era um enorme desafio que os espanhóis tinham de enfrentar. E aí está aí hoje. É o turismo que sustenta, basicamente, a economia espanhola. Se não fosse o turismo e a movimentação turística, os espanhóis já tinham quebrado, no sentido elegante da palavra, mas que expressa os sucessivos pedidos de socorro que os bancos têm feito para o Banco Central Europeu. A palavra-chave para nós, qual é, no meu entendimento e no entendimento de muitos? É a competitividade. Nós já somos percebidos pelo mundo como um grande destino. E por que não somos? Por que é monótono a vinda de turistas, principalmente estrangeiros, para o nosso país? O número é sempre o mesmo, vem sempre do mesmo lugar. Não adianta a gente ficar dizendo, bom, o México recebe 18 milhões porque está na fronteira com os Estados Unidos. Isso, é claro, é um argumento irrebatível. Mas o que nós precisamos fazer? E esse é o desafio que eu vejo nessa solenidade hoje. Nós precisamos fazer melhor do que os nossos parceiros, se nós quisermos um espaço no turismo mundial. E qual a vantagem que nós temos que eles não têm? Nós temos quatro grandes eventos acontecendo no mesmo tempo. Qual o risco que nós vamos vencer? É que os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. O mundo todo vai olhar o nosso país. De uma forma muito concreta, pelos resultados que nós apresentarmos. Como ministro, eu vi o desafio da Rio Mais 20. Era um desafio enorme, as pessoas diziam que nada iria dar certo, que se iria receber muito chefe de Estado, não era um turista, era um chefe de Estado e sua comitiva, e tudo deu certo na Rio Mais 20. Nos hotéis, eu tive a oportunidade de ver toda a recepção bilíngue, os empregados do hotel tratando as delegações de uma forma extremamente positiva. todos estavam prontos. E nós dizíamos que praticamente aquilo não iria acontecer. E aconteceu. E aconteceu. Nós estamos trabalhando com a Copa do Mundo, está aí. Os Estados estão atrasados, alguns Estados estão atrasados, mas, na verdade, a gente vai, olha e sabe que eles estarão prontos, no dia dos Jogos, para dar início à Copa do Mundo. Nós temos uma outra preocupação, como eles ficarão após os eventos. Essa é uma preocupação nossa, do Ministério do Turismo e de vocês. A Copa pode ser um evento turístico, um evento esportivo, mas a Copa é, acima de tudo, um desafio para o turismo. E, olhando esse hotel, olhando essa cidade, olhando Brasília, que vem desde a primeira Constituição da fase republicana brasileira, a decisão de se transferir a cidade para Brasília, quando o Juscelino a tomou, qual era a nossa preocupação? O Palácio não vai ficar pronto, o Itamaraty não vai ficar pronto, tem poeira na cidade. Está aqui o Brasília consolidado. E esse hotel é o símbolo da nossa capacidade de enfrentar problemas e de vencê-los. Nós precisamos de competitividade. Os hotéis brasileiros, nós estamos absolutamente abertos, o FEMS sabe disso, para todas as demandas dentro da nossa pauta de desoneração. Acho que tem mais uma que vai ser atendida agora, eu não posso anunciar ainda, mas será atendida. E o que nós queremos de vocês? Competitividade. Nós temos de fazer melhor do que os nossos parceiros fazem em outros países. E isso eu tenho a mais absoluta tranquilidade que vocês vão fazer. Esse sistema de classificação é um momento que nós definimos com vocês uma nova política. E eu penso mais adiante. Eu penso num sistema de avaliação permanente, sem autoritarismo, em que o próprio hotel, cada um individualmente, ou a rede como um todo, vai melhorando a partir da avaliação que se faz. Nós não avaliamos escolas. O IDEB da escola não é uma coisa absolutamente absorvida pela cultura educacional brasileira, que você tem de ver a escola, ver o aluno, ver o professor, ver as condições físicas, isso não está no calendário brasileiro. Por que não fazer a mesma coisa numa avaliação permanente para os hotéis? Esse é o nosso desafio, sermos criativos, sermos inovadores, sermos corajosos. essa solenidade neste hotel, que simboliza o desafio que Brasília venceu e que muitos não acreditavam. E hoje nós estamos com uma cidade absolutamente consolidada. Não é por outra razão, secretário, que o Ministério tem olhos para Brasília. Nós pudemos fazer muito mais juntos do que fizemos até agora. É uma questão de nós, com criatividade, descobrirmos o que se pode fazer em Brasília, além do que está oficialmente colocado. Esse desafio, portanto, de ter uma classificação, é um marco. A partir de agora, nós vamos entrar num outro caminho de competitividade, de baixa de custos, de desoneração, de trabalho conjunto. Os senhores trazem ao Ministério as demandas, nós levamos ao governo e juntos usufruímos, como nesta manhã, este momento simbólico, mas extremamente importante para o Ministério, para o seu ministro, para o governo da presidente Dilma, para os empresários, enfim, para outros atores que aqui não estão presentes. Creiam, porque eu creio nisso. E gostariam que vocês fossem solidários na minha crença. Nós estamos realmente vivendo um outro momento e eu tenho certeza que esse momento não será desperdiçado. Muito obrigado, sejam bem-vindos e é um prazer vê-los todos aqui. Antes de darmos início à entrega das placas, gostaríamos de agradecer ao Brasília Palace Hotel e a toda a sua equipe pela gentil e calorosa acolhida. Fundado pelo então presidente Juscelino Kubitschek e projetado pelo consagrado arquiteto Oscar Niemeyer, o Brasília Palace Hotel foi uma das obras pioneiras da construção de Brasília, projetado em função da necessidade de hospedar as pessoas que viriam trabalhar na construção da nova capital. Sua inauguração deu-se em 30 de junho de 1958, juntamente com o Palácio da Alvorada. Com um design arrojado e inovador, o comprido e luxuoso edifício de quatro andares foi o primeiro hotel brasiliense a receber obras do artista Atos Bulcão. Era um dos meninos dos olhos do presidente JK que tinha prazer em apresentar o hotel a todas as autoridades que vinham visitar as obras da nova capital. Na madrugada de 5 de agosto de 1978, um incêndio destruiu grande parte da estrutura do hotel. 28 anos depois, foi reinaugurado, ressurgindo com a mesma classe, categoria e estilo daquela época. Hoje, o hotel abre novamente suas portas para a realização de mais um grande evento, que certamente ficará na história do Brasília Palace e do turismo brasileiro. Daremos início à entrega das placas aos empreendimentos classificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem. Convidamos o senhor ministro do Turismo, Gastão Vieira, para fazer a entrega da placa ao hotel Brasília Palace, nosso anfitrião, classificado na categoria 4 estrelas, como hotel histórico. Pedimos ao senhor Hélder Carneiro, representante do Brasília Palace, para receber as placas das mãos do senhor ministro. Para fazer a entrega da placa do empreendimento classificado na categoria 3 estrelas, convidamos o senhor presidente da BIH, o senhor Henrico Fermi. Para receber as placas, convidamos a senhora Ana Paula Renó, para receber as placas dos hotéis Hotel Clés de Guaxupé, Minas Gerais, Clés Hotel Passos de Minas Gerais e a GM Hotelaria e Serviço Limitada de Varginha, Minas Gerais. Convidamos também o senhor Amador Oliveira de Souza, do hotel Porto do Sol, de Caetité, Bahia. Convidamos também o senhor Jaime Machado Mendes, do hotel Del Rey, de Foz do Iguaçu, Paraná. Para fazer a entrega das placas dos empreendimentos classificados na categoria 4 estrelas, convidamos o secretário de turismo do DF, o senhor Luiz Otávio Neves. Para receber as placas, convidamos a senhora Gleiriane Dourado Sérgia, do resort Tauá Hotel e Conventions de Caeté, Minas Gerais. O senhor Roger José Bach, do Vila Bela Gramado Hotel, de Gramado, Rio Grande do Sul. A senhora Renata Romero, do Oites Hotel, de Goiânia, Goiás. A senhora Ilza Corrêa Rocha, do Hotel Girasol Plaza, de Palmas, Tocantins. Para fazer a entrega das placas dos empreendimentos classificados 5 estrelas, convido o senhor ministro Gastão Vieira, juntamente com o secretário de Políticas do Ministério do Turismo, o senhor Vinícius Lumert. Convido o senhor Thierry Guil, do Hotel Grand Heart, São Paulo, primeiro meio de hospedagem classificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem. A senhora Lécia Araújo Cabral, do resort Vila Galé Mares, de Monte Gordo, Bahia. A senhora Lécia Araújo Cabral, o senhor Olavo do Castros Parque Hotel, de Goiânia, Goiás. Gostaria de convidar para fazer a entrega da próxima placa, juntamente com o senhor ministro, o secretário de Turismo do Distrito Federal, o senhor Luiz Otávio Neves. Convidamos para receber a placa o senhor Rogério Tonato, do Hotel Naum Plaza Hotel, de Brasília, Distrito Federal. Convido o senhor Cláudio Bonuccelli, do Hotel Transamérica, São Paulo, capital. Juntamente com o senhor Henrico Fermi. Muito obrigado. Você acompanhou a cerimônia de entrega das primeiras placas aos hotéis que aderiram ao SB Class. Criado pelo Ministério do Turismo, o sistema classifica os empreendimentos hoteleiros dos mais simples aos mais luxuosos, que podem receber de uma a cinco estrelas. Dezenove hotéis em dez estados são os primeiros a ter as categorias identificadas pelo número de estrelas, de acordo com critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Com a nova classificação, a marca Estrela passa a ser exclusiva do Governo Federal. O objetivo é padronizar a qualidade dos meios de hospedagem brasileiros, garantir maior segurança ao consumidor na hora de fazer uma escolha e criar um referencial de mercado para o empresariado. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, começando na NBR, a TV doock... ... ... Legenda Adriana Zanotto